Alô pessoal, eu sou o repórter Fala Sério, eu tô com a irmã de Alexandro. Alexandro que se envolveu numa briga aí em Laje do Batata, né? E tá preso, o rapaz qual ele atingiu com o facão, a barriga do rapaz. Ele ainda tá internado, foi pra IRC, mas o irmão dela se encontra aqui e nesse momento a gente vai saber como é que era o irmão dela. Como é que é o seu nome? Adriana, vem cá. Como é que era o seu irmão? Ele convivia contigo? Não, a minha mãe, infante, ela vivia com o pai dele, meu irmão, ela pegou e o pai dele morreu, chegou a falecer. Sim. Aí, quando ele der fé, ele pegou. Aí ele, minha mãe pegou e deu ele, né? Deu ele de pequeno. Aí, ela pegou e também, o estado dela de saúde também não é muito bom. O estado dela. Aí ele viveu no meio do mundo, assim, um canto de outro, um canto de outro. Ele foi criar eu sem pai e sem mãe, posso dizer. Que a minha missão que tem um pai dá esse. Porque ela tava dizendo que não foi criada com ele. Aí, eu também não conhecia, né? Naquela época eu não conhecia quem era minha mãe de verdade, que eu não era nascida ainda. Ela é minha mãe que conta. Aí, ele ficou assim, andando pra cima, na casa, na outra, na casa, na outra. Viveu no Ivasmó, viveu no Ivosmó, viveu no Ivosmó, viveu no Ivosmó, em todos os lugares. Ele sempre ia, em todos os lugares. Na Lagoa do Eide, em todo quanto. Aí, esse fato que aconteceu aí, bem verdade, eu não sei o que foi que aconteceu. Isso foi lá na roça. Foi, na roça. O nome da fazenda, tu lembra? Só, eu conheço, só pro nome, o Ouro Verde. O Ouro Verde. Isso. E ele trabalha com sisal? Trabalha com sisal. Isso mesmo, trabalha com sisal. Aí, a gente, nós tudo, trabalha com sisal. E ele também. Aí, ele tava trabalhando, mas fazendo Ouro Verde. Com quem? Com. Com quem ele tá trabalhando lá? Com o Ano Valena, lá. Com o Ano Valena. Sim. O nome do rapaz que ele trabalhava, não é meu irmão, eu não sei o nome de verdade. Mas lá, não é meu irmão. Né? Acho que era um desastreboa de hino. Assim, ó, a filha da mulher é boa de hino. Sim. Agora, o marido dela eu não conheço muito bem o marido dela. Aí, aconteceu isso. Eu ouvi dizer que ele tava bebendo, né? Aí, ele também só faz apanhar. Ele só faz apanhar. O que eu tenho pra falar dele? Eu não tenho pra falar mal dele, por causa que ele só faz apanhar. Lá na Lagoa do Leite, ele só fazia apanhar. Por que ele bulia com as pessoas e ele apanhava? Não, ele nunca mexeu com ninguém. E por que ele apanhava? Não sei. Eu não sei por que ele apanhava. Porque os povos lá na Lagoa do Leite só faziam bater nele. Eu sei que ele só fazia bater nele. Meu irmão, eu tenho um irmão que mora lá. Sim. E tem uns pessoas que eu já conheço muito bem ele lá. Ele só fazia mais apanhar. E o que eu tô sabendo só é isso. Minha sogra mesmo, a mãe do meu marido, pegou, fez apanhar. Ela que acudiu ele, que ela tava dizendo que acudiu ele. Sei. Peraí, ó. Fazer só apanhar. Aí, o que eu tenho pra falar é esse. Que eu acho que ele não foi tão culpado isso não. Eu tenho certeza que ele não foi tão culpado isso tudo. Se Deus quiser julgar ele, pode julgar. Mas eu tenho certeza que eu mesma não vou julgar. Quem deve julgar é Deus, né? Tu acha que ele tem algum problema? Não, ele não tem problema. Ele só teve uma queda de moto nessa Lagoa do Leite. Mas ele não tem problema na gente na cabeça. Ele é casado, tem filho? Não, ele não tem filho. Ele não é casado, ele não é filha. Sim. Aí, o que eu tenho pra falar é isso, gente. Que eu acho que ele não foi tão culpado isso tudo, né? E eu não vou culpar nem ele, nem o outro rapaz que ele cortou, né? Porque eu não tava lá. Ele tava trabalhando pra quem? Lá, no CESAO lá. Lá, no CESAO. Eu vi dizer que tava trabalhando mais o estado dessa voz de N. Porque eu tô sabendo que tava trabalhando lá, né? Então, eu tô falando que a pessoa pode ser a voz de N. Agora, eu não conheço como foi. Ele cortava, servava ou o que era? Não sei. Eu acho que servava, ele disse que não gosta muito de servar, não. Ele servava só até, assim, umas paia. Mas não servava muito, não. Ele cortava umas paia, ele botava, ele resida. Ele faz tudo no motor, só ele disse que você não gosta muito de puxar. Né? É isso que eu tenho pra falar. Aí, ele ficou lá muito tempo. Ele trabalha junto com teu marido lá? Não. Ele passou só uns dias trabalhando com meu marido. Mas depois saiu. Ele fica num canto nenhum. Num canto nenhum. Só o que ele é, assim, desse jeito. Ele fica um dia lá no marido. Fica um dia lá. Fica um dia ali. É, desse jeito. E a tua mãe, como é que ela tá? Minha mãe é de saúde. Minha mãe tá em casa, no Laje do Bacá. Ela mora lá. Ela mora lá no Laje do Bacá. Minha mãe não é muito boa de saúde. Ela tem colesterol. Ela tem diabetes. Ela tem essas coisas. Ela pesa quase uns 100 quilos de peso que ela é gorda. Ela pesa. É o peso. É. É o peso. Aí, ela, posso dizer que ela é aposentada, mas o dinheiro que ela tem é muito pouco. É muito pouquinho o dinheiro que ela recebe. Aí, não tem nem condições. A gente não é da família que tem condição. Mas, a gente não tem uma despesa boa, assim, né? Porque, se não, se a gente tivesse, a gente já tava aqui toda hora. A gente tava aqui trazendo alguma coisa pra ele. E aí, tu trouxe o que hoje? Eu trouxe só umas roupas, uns negócios, uma coberta pra ele se enrolar. Que ele precisa, né? Deu umas coisas pra trazer pra ele. Aí, depois, nós vamos agitar algumas compras, algumas coisas pra trazer pra ele. Porque a gente não tem condição de trazer todo dia, toda semana, toda semana, todo dia. Sabe? É, isso aí eu falava também. Eu acho que, sei lá, meu irmão não foi tão culpado disso tudo, não. Aí, só quem deve julgar é Deus, né? Não é nós. Não é verdade? Não vou falar. Tá bom, então. Tudo de bom pra você. Vem, gente. Valeu? Valeu. Obrigada.